E aí, sua topa, sua chica, fez isso É o Revo Rambuda, gorda, safada, encostou no morro Encontrou atropados, moleque, caçobra Que cheira a trafica, que mata a polícia E também que faz safati de tramona Alô Oi, bequinho, tudo bom? Oi, fala, vagabundo Ei, você tá na favela, amigo? Não Acordou de bom amor? Caralho, velho Porque, depende É, as coisas aí pra poder te falar Que aconteceu não muito boa, viu? Ah, sobre? Acho que é bom você vir aqui na favela Bora, chat, vai com 5 mil likes, tropa Tá Deu ruim? Eu não, então Sério? Mas fala já o que, mais ou menos, só pra mim ter uma ideia Shelby Cúpula, sindicato Urso, agente, descobriu Todo mundo, e é isso Quem? Mas quem descobriu? O Robson Não, mas ele já sabia, pô Ele descobriu todo mundo Que tá com Shelby Hum Tá, tá Vem aqui na favel Tá, eu só vou Fazer um bagulho aqui Eu já abrotei Tá, e toma cuidado Que eu fui sequestrado ontem, viu, por ele Só saí bem por causa da polícia Vou entrar na rádio passagem É, 371 Tá, valeu, Fefe Primeiro bec Ela me irmava Pô, paizão Tu tocou a Ardona, mano Tu levou a Ardona embora Pô, por que, pai? Qual foi, mano? Pô, paizão Nós ia desenrolar aqui Vim trocar de roupa Dá um cheiro, pá Tu ia dar um cheirinho nela, é? Ah, com certeza, né, cria Daquele jeito, é Pô, cria Tu tava com duas, né, mano Tu tá sendo comido Isso, tá no bagulho Não, jamais, jamais, pai Eu te fortaleci de qualquer forma Não, não, não Tu tá morando de humildade, mano Não, paizão De coração, te fortalecer Que tu chegou na moral Tu chegou trocando ideias Ia mesmo Porra, daquele jeitex, mano Tô te dando papo, pai Jeitex, esse cara Pô, mas tu arrumou duas donas Só pra tu Pô, tu tem que Vem mesmo Que isso, que isso Vem direito, mano Não é nada, pai Colega Colega? E cadê ela? Você foi embora, é? Porra, pegou o jet, paizão Pegou o jet E foi de quer que E anda, malandra Pô, acho que você espantou, mano Tu falou pra ela Tá ligado? Será, mano? Que ela ficou paca comigo Eu acho que ela não entendeu Acho que ela não entendeu legal, não Ah, mano Mas porra que tu não foi caso dona, então, pô? Não, pô Era essa, tropa? Eu tô agarrado com ninguém, não, cria Tá ligado, não? É isso, pô Vagabundagem, irmão É o crime É isso Ai, calica Daquele jeitex, cria Pô, dessas aí Tem a roda aí, irmão Tem nem que se preocupar, não Entendeu? Sem estresse Qual foi? Nós tá ligado, paizão Nós é pitbull de raça Pô, tá da hora mesmo Essa Ó Ai, cali Ainda, caralho Fala tu, cria Daquele jeitão, mano É essa mesmo, tropa? Caraca Bonita mesmo Chave, chave Eu ia lançar uma roupinha de cria Mas tá foda É o que? O dinheiro, mano? Não, dinheiro Até que nós tem, mas Tá tendo? O que é que deu aí? Não, né Que eu quero lançar um Porra, um kitzaço Bolado E não tá tendo, não? Tá tendo, mano O negócio é achato Tá ligado, pai? Pode crer, pai Isso mesmo Vietom Aquelas coisas, pai Nike Aquelas crocâncias Fala tu Aquela cor Aquele jeitete Bora, rapaziada, mano Ainda não bateu nem 5 mil likes, mano E toma Olha, tropa Primeiro, velho É o alívio Avisão então, trem bala Vou lá, valeu É, já é, já é Pegar o número desse maluco, chat Já levanta, vai Levanta Levanta Desse Calma Desse Calma, rapaziada Vai pro Alde Vai pro Alde Calma, calma Já vai pro Alde Vai, vai no Alde ali, ó Bora, bora, bora Vai passar louco no meu carro, é, bó E aí, corre Fica quieto, fica quieto Foi mal, foi mal Vai, vai, vai Algema, algema logo Algema logo Algema, fica a parada aí, irmãozinho Ai, é sacanagem, hein, rapaziada Se necessário é sair aí, mano Algema logo, algema logo Algema logo, algema logo Alguém vai ter experiência É Caraca, esse cara ainda me coisa Ai E aí, tropa, tá me Horrelando aí, viu, mano E aí, caramba, botou até capuz Nem, irmão Passa o cinto nela aí, bora, 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 bora Uu, a feita da casa Rapaziada, tem que pegar o outro Ih, mamãe Ó o birutinho, ó o birutinho Já vem até louco Ó como esse cara é, ó como esse cara é Deixa eu tirar o chapéu logo Isso aqui, tá, né Ó como esse cara é Ó aí Ó como esse cara é, tropa Ó como esse cara é, tropa Ó como esse cara é, tropa Vê mesmo, ó esse birutinho, mano Vamos aguardar aí pra chamar o parceiro Só fica Só fica Só fica um bigode aqui, né Imagina Imagina, vocês me entregam pro Rob Isso aí vacilo, mano Isso aí é papo de mancada, tá ligado Que naquele dia nós não deu dourada Ninguém, eu vou lembrar, hein Visão ou pitbull? Fala, chefe Tu conhece o MV? Conheço não, mano Peguei a visão então MV E amigo, o que aconteceu com o teu pé? Claro, você, Piva Lá é ele O Latrell pegou ele, pô Lá é ele Aí pra ele não ficar de cadeira de roda Ele botou os dias Lá é ele, lá é ele Sai da rádio Mano, que rádio ridícula é essa, mano? Meu Deus Qual foi o maconheiro? Ele que tava com a Mion? Deixa eu te perguntar aqui, amigão Você amou direto de Mijona? Chamei quem de Mijona? Ih, caramba Vocês tão marolando, hein, rapaziada Deixa eu começar certo Qual é seu nome, velho? Deixa eu te perguntar aqui É Pedro Sampaio Pedro Sampaio, mano Aquele que tava na loja Tá contigo O cara que tava na loja Eu tava na loja Ele vai rodar também Porque ele tava mexendo com as minas lá, é? Não, não Então a gente foi de repente mesmo, tá ligado? Tá ligado Tava fácil, a gente pegou Pode crer Você conhece essa aparelha aqui? Se eu conheço? Eu conheço não, mano Nunca vim aqui não Você faz o que da vida, mano? Você faz o que da vida? Pô, trabalho com eletrodo doméstico, né? Aquela posta era tua, né? Tu falou que A eletrodo doméstico Aquela posta é tua, né? É, mano Caraca, porra Tá no ramo bem, hein? Eu sou empresário, tá ligado? Ua, me deu Também sou empresário no ramo de queijo Papai que deu aquela posta lá, entendeu? Ih, porra, nenhuma Papai que deu? Cheiro mole ele, maconheiro Ele é cheiro mole ele É Como é que dá pra não resolver aqui a saída daqui da melhor forma? Você sabe nadar, velho? Você sabe nadar? Sei mesmo, pai Com os pés? Sei nadar até de costa, filho É, algemado também, você sabe? Será? Algemado aí eu já não sei, né, mano? Nunca tentei Entendi Como é que dá pra não resolver a saída daqui da melhor forma? Tem como? Mano, vou te dar uma ideia Você tá fudido É Só aguardar aí que eu já chamei por ser aqui Me dá um pouquinho aí Mano, se tipo assim, mano Se não foi você que fez o bagulho Vai sair em par, mano E se foi? Não fiz nada não, mano Acabei de chegar, parceiro Aquele abraço é igual a torcida do Flamengo Aquele abraço Aí é Pedro Sampaio Vá Aí é foda Aí é foda É, pô Hum Mamém, chat Mamém gostoso Tá daquele ramo? Tá aquele? Tô de que ramo, mano? Letrodoméstico, pai Ih, achei que ele era de posto, mané Não é não Eu acho que ele é do posto, tá? Eu acho que ele é do posto Do posto V-Power Claro Melhor É brasileiro Os caras vão crer Ah, mano Vou mamar, tropa Certeza, velho Teria condição Família do Mariachi Não faz mais parte da culpa Deixa o nome é que não se cria Qual é? Tu consegue vir aí? Te mandei logo aqui, ó Zara, é isso? É mesmo, pai Qual é o nome da empresa? Ricardo Eletro Mas teu nome não é Pedro É do meu pai, né, mano Quer dizer que o nome da empresa é meu nome? É o seu nome da empresa Ricardo, Ricardo, pai Você tá falando que você é empresário, pô? Mano, você tá com muita conversa furada, hein? É, eu sou funcionário do teu pai É, eu sou funcionário do teu pai É, eu sou funcionário Tem CNPJ, tu? Tem CNPJ, tu? Tem mesmo, mano Deixa eu tirar uma foto dele aí, rapaziada Afasta aí, deixa eu tirar uma foto dele aqui Afasta aí, de camisa amarela É tu mesmo, maconheiro E aí, Luciana Suave? Que deu que eu dei uma mamada Só isso que deu, sua mãe Tá tranquilo Valeu, Henrique Muito obrigado pelas as celerinhas, hein? A gente pega a nossa riada aí, né, Pedro? É mesmo Opa, patrão Tranquilo? Te mandei uma foto do amigão E tu consegue ver se tu o conhece? Ah, olha aqui, moleque É, acredita se quiser Ah, ele não vai meter dessa Tu consegue ver isso? Os caras vão meter dessa mesmo na cena Papo de vacina, hein, mano Claro que pode Eu te mando a Loki Fechou? Ainda Aí, como é que nós pode negociar isso aí, mano? Pode ser liberado, tá tendo? Então, tipo assim A negociação não é comigo A negociação é com Uma pessoa que tá vindo aí, tá ligado? Pode crer E se você quiser Agacha aí Pai, descansar Não corre ali, entendeu? A cada um no teu corre, tá ligado? Isso é pá, isso daqui E aí, meu irmão Só aguardar que ele vai vir aí E aí você negocia com ele Foda aí que vocês estão atrasando o meu corre aí, entendeu? Você ainda acha que senão você vai morrer? Pô, cara Atrás da corre é o de menos Você vê se você... Pô, é foda, rapaziada Pô, papé reto Eu também podia estar com a minha chuca Mec e mec E tô aqui, mano Tem que estar trabalhando Três e pouca da manhã Pois é Tem frio da desgrama nessa pôr E eu tô sem camisa ainda Que a minha camisa tá de boa Pô, eu perdi no celular, mano Vai tomar no c... Pô, eu fui tomar um banho Achando que tava de bolso O celular tava no bolso, mano Perdi o celular Pra quem pediu ontem Hoje tem rushizada Mais cedo esses caras, velho Quase uma situação de pd E os caras marolando, velho Aí não tem condição, não Ih, caramba Vai vir a de jato É tropa ver mesmo É, o babá vai ficar louco Relaxa O Ida O Ida é o patrão Pode deixar descer Tá ouvindo aí o barulho? Tão mesmo É, o patrão chegou É Tony Stark Que tá chegando aí Ai, é foda, hein, mano Os caras não quisem trocar ideia É tropa, aí é fica, mano Ai, caramba Valdo Henrique Tamo junto Valeu pelas estrelas aí, meus manos Rapaziada, faz uma boia Deixa o like, compartilha Bigode foi de F Vai voltar hoje, né Pô, coisas leves, né Rapaz, velho Que viagem desse bicho, velho Rapaz, velho O que você falou? Não, doente aqui Caramba, fazenda, ele chegou Enche o Harry da sítio E ele chegou com um bagulho na mão Que eu não gosto de ver Puta merda Vai meter 10 Rapaz, ainda tá na bruxa Rapaz, ainda tá na mão dele Com isso não, mano Caramba, na Bahia subiu essa porra, velho Caramba, ruim da porra Caramba Caramba, quem foi o idiota Que falou que essa porra não subia? Aí, papo de vazio, hein, tropa Ô, patrão, se liga A gente tava se sequestrando Pra resolver um outro B.O., tá ligado? Aí eu te mandei a foto Você falou que conheceu esse daí E foi suxiado da vez Ele mais um, mais outro Aí a gente já conseguiu resolver Pra ele lá Ele tá perguntando, patrão De que forma que a gente pode resolver Isso aí da melhor forma Pra tá saindo daqui Ele tinha falado Que o nome dele é Pedro Sampaio Tá ligado? Esse não é Pedro Sampaio Eu gosto de rebolar com a Anitta Ele Como tu já tinha trocado aquela ideia com a gente Eu já tava ligado O cara é todo brincante, né? Pedro Sampaio é um empresário Que trabalha na Ricardo Eletro Não é possível que é o Pedro Sampaio Pedro Sampaio Fala Henrique, tamo junto a nós Fala aí Pedro Sampaio, tudo bom? Suave, mano É ele mesmo O ele é uma coelheira Ô Pedro Sampaio A gente tinha um combinado Qual era o combinado? Você lembra? Nem te conheço, mano Como é que eu vou saber de combinado? Não Vai mentir pra mim? Pô, tem máscara, irmão Tá me... Solto? Tá me confundindo, pai Tatuagem na cara Pera aí Não é possível Ele acha que a gente é criança Ah, mas não amei, trapa Dá não, família Esqueça Valeu, urso É nóis Tamo junto, chefe Vai me ligar, ó Caraca, não dá não, mano Hoje o telefone tá pouco antes Ô irmão A gente já sabe quem é você, entendeu? Nós tinha um combinado Se tu me encontrasse Ah, aí é foda Se eu te encontrasse Tá valendo assim? Dessa forma Ih, velho A gente sabe o que tá acontecendo aí, tá? Vocês tão tentando puxar pessoas aí pra trabalhar com vocês, tal Vocês criaram a terceira via Mano, há de concordar que vocês estão fazendo uma parada que é meio um suicídio, né? Velho Vocês tão tentando gerar uma guerra entre a cúpula e o sindicato Só que ao mesmo tempo vocês querem puxar pessoas de fora pra ajudar vocês nesse... Esse BO aí E o que acontece? Se resumindo Né? A gente... Não sei se você sabe, né? Mas, cara, eu vou até falar agora pra você Eu quando sequestrei aí o... O... Os turcos, né? Eu liberei numa boa Os dois Vocês sabem E... Nesse meio tempo Você fez algumas coisas aí, cara Que não tem como perdoar não Entendeu? Uma delas foi Né? Invadiram nossas favelas sem autorização Passando por cima de todo mundo aí Entendeu? Nós invadimos a favela? Comprando uma briga com a polícia desnecessária Sequestrando o policial Matando o policial aí Basicamente Quase todas as noites Por motivos que eu... Não sei E ao mesmo tempo A Aurora Que tá à frente da porra do sindicato Não faz nada, né? Vocês parece que vocês são intocáveis E a parada não funciona assim, mano Entendeu? Se você invade uma favela Que é dominada por nós Se você invade uma favela Que é dominada por nós Tá ligado? Você tem que saber Que vai dar pior, mano Que você vai envolver a cúpula Que você vai envolver outras pessoas A mesma coisa é que eu mandar a minha galera Invadi vocês lá Vocês não chamaram o sindicato VK, tu lá, tal VK, tal E não resolveu essa parada aí Depois de uma guerra? Eu não tô sabendo de nada não, mano Tá falando um papo aí meio estranho Para, irmão Nós sabemos que a porra do Shelby tá vivo Tá ligado, mano? Vazou uma porra de uma puta aí na deep aí Do cara vivo E numa reunião aí Não sei aonde Eu falei que ia dar merda A galera chamar aquilo tudo de gente A gente sabe que o cara tá vivo Não dá pra fazer isso não, velho Eu sei que você faz parte Da terceira via aí, né? Não sei se vocês é urso agora Se vocês é palhaço Se vocês é turco Mano, vocês têm mais personalidade que Que eu, velho Caralho, mano Então qual que é o papo, irmão? Aviso o Shelby aí Que ele tem 48 horas Pra sair da cidade, entendeu? E que, mano Vai ser muito mais fácil Tá ligado? E a próxima vez Que vocês invadirem uma favela nossa Sem autorização nossa Sem chegar e trocar um papo Vocês querem cobrar os caras lá? Cobram a sincera Liga pro cara e fala Se prepare que nós vamos subir nessa porra Agora não invade a favela dos caras Como o Mãe de Iná Querendo prever o futuro E zoa os caras não Que isso aí não é coisa de bandido não, mano Isso aí é coisa de moleque, velho Entendeu? Você quer cobrar os caras? Vocês tiveram a oportunidade De cobrar os caras lá na favela do aéreo Não deu certo Vocês perderam Agora vocês estão querendo cobrar os caras Por qual motivo? Ei Faça visão aí, mano Qual que é que vocês querem cobrar os caras novamente? Fala aí, pô O que tá acontecendo? Quero entender Os caras é dos nossos Eu já falei que eu não sei Do que você tá falando, mano Ah, é você que sabe Eu matava logo Eu tava com muita conversa Então vamos lá Agora vamos mudar um pouco o jogo Você vai começar a falar Senão o bagulho vai ficar um pouco mais sincero aqui Hoje, mano Eu tô com sangue nos olhos, entendeu? Já conversei com a Aurora aqui Já mandei ela ir pra aquele lugar lá Que ela tá Tá zapeando o bagulho aí Tá mais perdida Que cega em tiroteio na porra O sindicato tá abandonado Mas vai tomar tudo agora, velho É o melhor momento, velho Tá ligado? O Cobra Tá tentando fazer A Aurora Tá ligado? Tá mais pra vocês Do que pro patino Enquanto isso, mano A família aqui sempre unida, velho Só crescendo, né, rapaziada? Sempre Ainda Ainda Então, mano Você vai passar a visão Você vai me passar o contato do Shelby Eu vou ligar pra ele aqui E ele vai ter que me dar uma parada muito boa Pra ele virar pra cima Porque senão, mano Eu vou te dar uma dourada Eu vou te jogar na porra do oceano Aí pros tubarões E aqui é desova, hein O tubarão que vem na beira Não tava não, pô Passa o contato aí Tem um Shelby aqui É isso Se quiser desenrolar Desenrola com ele aí Vê o que que é A ideia Não sei se é o mesmo Shelby Que você procura, né? Ah Eu sei que o Shelby não morreu Até então Pra mim não tinha sido morto Descobri ontem Que a porra do cara Tá vivo Entreguei na mão do patino Aquele bunda mole Teve a capacidade De deixar o cara vivo Depois de tudo Não é possível, mano Que o patino tenha dado Um bunda mole desse É que ele tá viajando, né? Cara, eu quero conversar com ele aí E se ele não me agradar Infelizmente Você me sequestrou uma vez Tu me pediu Eu lembro que tu me pediu, tá? Tu me pediu dois blindados Com ele, né? Eu não quero menos que isso Não quero menos que isso Porque Vocês sabem o que vocês estão fazendo aí Ah, depois eu vou cobrar vocês Eu não cobrei vocês por isso, tá? A nossa treta foi justamente por conta Que você me caguetou na porra do tribunal Só por isso, velho Que novo safado Começou a treta ali Você não só caguetou eu Como caguetou todo mundo Caguetou Balavô Caguetou Vidigal Caguetou todo mundo E a treta começou ali Até então A nossa parada, velho Tava resolvida Tanto com o Shelby, tá? Pra mim já não era mais problema Que pra mim ele tava morto Tanto com vocês turcos, mano Aí você vai na porra do tribunal Caguetou todo mundo É a maior safadeza Depois de tudo, mano Tá ligado? Eu lembro como se fosse ontem Quando vocês chegaram aqui no bagulho Eu ajudei vocês Beleza Ajudava e tirava, né? Mas hoje em dia A parada mudou, mano Evoluiu Tá ligado? Vocês tem o que escolher Vocês ainda tem a alternativa De o que fazer Vocês sempre escolhem Passar por cima dos outros, mano Tudo errado Você vai me passar o contato do Shelby Se chegar a localização aqui, mano Se os caras piarem ali na ponta Que tem alguém aqui pra te ajudar Antes dos caras pisarem o pé na areia Eu te dou a dourada Eu te jogo no mar Então já sabe, né? Pode usar ele aí, rapaziada Ele tá sem arma? Deixa eu revistar Deixa eu revistar Deixa eu revistar Esse L aí É nosso? Isso aí não Ele é minha arma Isso vai agarrar Tá amado Vou tirar aqui a munição Esse L aí é nosso? Me deu Ainda, tá suave, tá suave E aí, meu irmão Vai, vai, corre Vira até mesmo o kit Vira a roupa de mergulho também Pra ele não virar um peixinho Tirou o rádio também? Tirou o rádio? Rádio, celular, gema, corda Tudo que poderia vir contra a nossa vida Senta aí É nosso aí Vou pegar minha arma Esse vagabundo De certeza Não tem nada Mas é um loot mesmo, mano Posso beber água aqui, mano? Coloca na boquinha dele aí, ô maconheira Bota na boquinha Bota na boquinha Faz chuchuca aí Faz chuchuca na boquinha dele aí Tá falando se gaga aí, hein, chefe? Preciso de comida também, pai O bonde pega legal O bonde pega legal Ih, caramba É, sem papo de pedreira Cheio aí, hein, mano Porra nenhuma, rapaz Tá desarmada dele Preciso de comida só, mano Só tá armada Deixa eu tirar a munição Tá ligado ele Ele é guloso, ele Quer outra comida? Dá uma comida pro cara Tá com o seio? Água Já bebi água já, rapaz Só comida Dá uma comida pro leu Quem tem? Tô sem, tô sem Toma aqui, toma aqui Tô aqui com Eu tô aqui com Um dos responsáveis aí Pela Pelo seu negócio E qual que é o papo? Se ele tinha outro iPhone pra quê que ele pediu, mano? Lerdão Calma, calma Eu tô com... Calma, a gente vai chegar lá, pô Eu acho que... Eu acho que você sabe Que eu não sou muito de mentir, não, né? Qual que é a ideia? Entendeu? Vamos lá por partes, tá? Eu tinha um infiltrado Dentro da Turquia Meu ovo Eu tinha infiltrado dentro da Turquia Meu ovo E essa pessoa me enviou uma foto Ontem da reunião E me enviou uma foto sua De 100 pessoas ontem Vai ser o da Turquia Só que... O pior A gente descobriu Confia Que vocês estavam puxando pessoas Confia E contra nós Mesmo depois de toda a conversa Que a gente teve Tá? Que eu fui bem claro Eu nunca tive problema com você, cara Não sei nem que era você Você apareceu na cidade aí Você aliou com os trucos Ah, então, beleza Pra mim isso não é um problema nenhum Agora, a partir do momento Que vocês tentam tirar O que é nosso Por direito Eu tô conquistado Mas de novo, meu irmão Já fiz um pouco mais sincero Que desgraçado Então vamos lá Eu não pedi nada não O cara que tá me relando aqui Eu vou te enviar uma foto aí Da reunião ontem Tá? Pela qual eu tenho uma imagem sua Dos integrantes Uma das famílias já foi cobrada hoje Pela porra da traição Porque dois dias atrás Me pediram local pra ficar Pediram baú Pediram contato No dia seguinte Tá na reunião com você Então, X9 Um traidor A gente não vai perdoar E vamos deixar bem claro Pra gente começar A tratar os negócios aqui Eu quero dois blindados Dois blindados Tá? E cinco Então, vamos lá Calma Calma aí Você vai entender Vou chegar lá Dois blindados E cinco milhões Ponto E em troca Isso Isso Pra mostrar Que o meu problema não é pra você Eu quero O responsável Do sindicato Pra me dar dourada nele Hoje Eu quero Quem tiver na frente do sindicato Hoje vai morrer Não sei se é Não sei se é o Cobra A Aurora Mas eu acho que O Cobra manda mais que a Aurora Porque a Aurora tá perdida Não sabe nem o que tá acontecendo Nessa porra Então eu quero o Cobra Entendeu? Cobra Quero o Cobra Você vai me Calma Agora eu vou falar com quem eu tô, tá? Eu tô com o frente da Turquia BK Tô com o BK aqui Entendeu? E o que acontece? Ontem a gente participou de uma parada aí Acabou sequestrando um dos deles Pra fazer uma parada que não tinha nada a ver Rapaziada deles Iram cobrar a gente Teve uma treta de pisar algo normal Natural Então beleza E os caras hoje estavam resolvendo outro BO Acabaram encontrando ele aí dando sopa Entendeu? Então A minha treta com ele Como eu falei Semana passada Já foi resolvida Entendeu? A gente tinha um combinado De dar dourada um no outro Mas vamos deixar isso daí Pra mais pra frente Vai ser só eu e ele Entendeu? Então eu quero o Cobra E os dois blindados Pra gente começar A conversa Você vai entregar os dois blindados Pra mim E vai fazer um depósito Do laranja de 5 milhões Eu vou te mandar a foto da reunião Comprovando tudo o que eu sei Tá? Toda a informação Vou te mandar no seu WhatsApp agora E vou mandar uma foto do BK aqui na minha frente É, eu preciso dessa foto Porque essa foto Vai ser importante Se tiver que é a guerra aqui Se chegar alguém pra tentar resgatar O super herói Eu vou dar dourada nele Eu vou jogar ele no lago E vou sair de Hidra, mano Foda-se Isso é importante pra gente saber Quem foi que tirou, tá ligado? Ver o ângulo da foto Ver quem tava Meio que no local De onde tirou essa foto Vamos ver, velho Beleza Beleza, então Quantos minutos você quer aqui? Eu não quero estender muito isso daqui, não, velho Ele ia pedir nossos blindados Ia pedir nosso helicóptero Ia falar pra tirar tudo Você vai matar o chicken Cara, é que tudo é muita questão de RP, tá ligado? Tropa, tem que avaliar aí ambos os lados, mano E ver qual vai ser a ideia, tá ligado? Ah, mas só assim, cara O que eles fizeram lá já não é um problema meu Se a polícia vai pacificar a favela deles Eles, como bandido, vão ter que segurar o BO lá E defender a favela Agora o que eu tô querendo te dizer aqui É se esse cara não é importante pra você Porque se ele não for Eu deixo aqui pros tubarão comer e pronto, entendeu? Agora se for, eu quero cobra, velho Hoje Sem caô Quero cobra Beleza, tá É isso Valeu Aí, rapaziada Cinco minutos lá Ele vai tentar pegar o cobra aí Aí o senhor É, vai pegar em cinco minutos aí É um profissional, é, bai? Aquele safado alemão De ontem ele não mandou dinheiro não, viu? Mandou não, né? Filhotário não mandou não Então a gente já vai aumentar pra 12, tá? É Mandou não Boa, chefe Mas aí, rapaziada Vem cá, vem cá Morre lento Vem cá Fala Alboquê de chupquete Recebiram o tia, cara Qual tipo do chefe aí pra um que quer pegar o cobra? O maior papão Pra ele Caraca, menor Aí é foda, hein A gente vai dar pra cobrar Os balavôs por causa disso É tudo baiano essa tropa É mesmo, é tudo baiano É mesmo, tropa Como é que é? O senhor disse que era Pedro, BK? O senhor disse que era Pedro? O meu nome, mano O meu vulga aí é BK, tá ligado? Bufa King Vocês perguntaram o meu nome O meu nome é Pedro Tem mesmo, pô, BK Tem caô, não Fala, meu querido Tá precisando de uma água aí? De uma comida ou não? Tô tedo, rapaz Tranquilo O diretor hoje é massa Rapaz, eu não entendo Por que os caras do turco Nega ser turco, né? Tem medo não, mano? Você tem medo? Preciso de uma série de facção Pô, falei da onde eu trabalho nisso aí Tem que ser homem, porra Tem que representar a porra que você é Para o segundo trabalho é escalar O senhor negociou no pau Você também tá negociando no pau, porra? Tem que honrar a porra do manto, cara Não vou ficar me abrindo pra ninguém, não, mano Padrão, porra Ixi, papão Mas pra onde? Tem que representar o bonde, porra Você não é? Fala o seu meme e acabou Eu sou eu, boladão Representa o bonde É a parada Eu não vou ficar me abrindo, né, mano? Se os caras pegam de vocês E vocês ficam se abrindo aí É a porra nenhuma, rapaz E não meca a porra da sua marra, não Tô suave, mano Tô na moral Tem que dar ideia O de ontem mesmo O ML morte lenta Porra Solta a letra, porra Tá maluco? Lambi, lambi Porra Tô suave, mano E porra nenhuma Aí, agora Ah, rapaz Agora fica quietinho Fica aí, manso Com essa porra desse escorpião Cagado na cara Ai, ai Esse cara tá um bolado, hein Tá todo fofinho, hein? Ah, ladrão Porra Mantendo a postura, né, pai? Um dia eu sou urso Outro dia eu sou palhaço Eu tô... Pô, você não se decide, não, mano? Postura pra mim é coluna reta, porra Pois é Já tô de boa Já tô tranquilinho, tá? E 12 milhões, mano, é 12 milhões, viu? É, é isso aí Quero fazer um chá de bebê da minha filhota Ah, seus pés, mano Se eu pegar esses baianos, tropa Papai, aí tu fugir esses caras de tanta bala, mano O rapazinho é onde, pivé? Na Casa Branca? Na Casa Branca Não vai alugar uma só maneira aí Ou comprar uma Nós vai ficar com o dinheiro desses outros O que eu falei pro shopping foi o seguinte Eu quero dois blindados Dois milhões E... Ah, não E o cobra Vamos ter que jantar balavô hoje, birutinha, tropa Eu quero o dinheiro da minha conta e os dois blindados, tá? Pra gente começar a conversar Aí depois disso Aí eu já vou falar O que a gente vai fazer O que a gente não vai fazer Porque a gente vai trocar Eu quero o cobra E troca do... Do seu irmão Ou você Você que sabe Mas o que vem pra cá vai tomar dourada Pode ter certeza Troca de quem? Irmão? Calma nada Eu vou matar seu irmão agora Você já tá enrolando muito Aí mano, agiliza aí Que eu tenho um carro pra resolver, rapaziada Faz a boa Ah, ele tá de brincadeira Ele tá brincando Ele tá... Não, não, não Beleza Vamos fazer o seguinte Eu pago, mano Se o cara não quer pagar Eu pago, ué É resolver o bagulho Se for você é 30 Se for você é 30 milhões Ah, meu ovo Vai perder Vai correr, vai rir Tem 12 milhões aí? Esse ouviu de codorna Ninguém quer não Pera, pera, pera Você tem 12 milhões aí? Tem não, mano Ah, então cala a boca Você não tem porra nenhuma O cara faliu, rapaz Você é maluca Ô, malucu, porra Você não viu de ontem? Eu tinha que ligar pro meu banco Pra pedir dinheiro Que porra nenhuma Você não é dono da porra Do seu dinheiro, não Teve que pedir empréstimo Porra E nem conseguiu Mandou 5 mil falido Cadê o pena? Eu falei, mano Dá pra você mandar Sexta básica lá Um ano, é por minha conta Essa porra Não vai nem falar Quem foi pro leilão E não arrumou nada Que porra nenhuma Porra nenhuma Porra de leilão Ah, é leilão, caralho, porra Foi o leilão lá Que os caras levam Um caminhão furado Com duas algemas E cinco cordas Pagou 7 milhões E cinco algemas E duas cordas Não quer nem pegar Aquela porra lá Maluca Porra Foi pro leilão Não arrumou nada E tamo arrumando agora É, pronto É isso Bom dia da caça Outro dia do caçador Né, rapaziada Sim, sim, sim É isso Só fica uns perto aí Pra não acontecer Da mesma forma com vocês Não, pode ficar suave Que o teu dia Termina hoje Pode crer Isso mesmo Se despedir Se despediu em casa Da mão Filho Dos amigos E você não volta Pra casa Não E aí O ML Pudiu Cunigar pro banco Pra pedir o meu dinheiro Aí ele mandou Cinco mil Vai ter muito Tropa que macetar Esses caras hoje Parece que não vai ter negociação não Pode trazer o mesmo aí É, irmão Já falei que eu pago se quiser Cala a boca Não fala nada Respeita Cala a boca o que, mano? Cepião Cepião Cala a boca E Pula o lado de caca É capaz dele tentar nadar Tá ligado? Igual o golfinho Coloca o lado pro lado de lá Do lado da areia lá O que vocês vão fazendo? O que é que ele é? Acabou, acabou Vai pra você Sai de perto aí Chefe Chefe Sabe o que eu acho absurdo, chefe? O que? Rapaz, como Como esse pessoal do sindicato É desorganizado e maluco, né, velho? Os caras cagam pros deles, né, velho? Rapaz Rapaz É o que o patrão falou, mano Pô, mas a família só cresce O lugar de pata é na lagoa, rapaz Porra de patino Porra Falou? É Abra esse passo aí, rapaziada Deixa só o chefe na frente do menino Doze Aumentou pra doze Porque ontem parece que o turco Deu um calote em nós aí Não Não, mas O cara virou aqui pra mim Shelby Falou o seguinte Que se for pra pagar doze Ele mesmo paga, porra Você tem dinheiro aí, caralho Vai ficar fazendo Mano, quando fui eu nessa Ainda toma calote De tão trouxa que os caras é Mano, meu Deus do céu Rapaziada Aí agora Tu tá falando que não vai pagar Porra Eu vou matar ele Eu vou matar Caramba Vai dar certo Viva Porra, Macau Acho que ele tá tremendo aí, né? Não, não, não Não é questão de ser Nada não Você não tá entendendo Doze milhões, cara Doze milhões Você vai ter que me arrumar Doze milhões Isso é troco de bala? Ele e minha mãe falou que tem, ó É de trinta e nove Isso Fala com a Aurora aí Isso aí eu quero cobra lá, tá? Se não, velho Vai se posicionar, por favor, mano Deixa só o restante que tava aí Desde o começo, por favor Isso, beleza Se posiciona aí da orelhinha Aí, ó Parece que mudou, tá vendo? Só foi pegar a bicha Vão pagar, velho Vão pagar, vão pagar Deu sorte, deu sorte Mandou-se milho da minha conta Nem queria Ele deve estar todo cagado ali Então, rapaziada Vocês tem noção Que agora a gente pode acabar com Nossos problemas de uma vez por todas Por que você não vai, chefe? Qual que é o problema? Ele tá tremendo aí, o maconheiro Deixa vivo, deixa vivo Porra, por que não vai Vamos fazer uma votação Um H1 Um H1 Democracia, democracia Democracia, chefe É isso Porque, chefe Dinheiro não afastou da hora Exato Já não chega nisso aí, pô Isso aí não é o problema, rapaziada Nós cortamos mal pela raiz, aí, ó Aí, ó Ai, esses caralho Você pega esses bairros Tá difícil de matar Hum, meu maceto, mano Papeleto, família Vamos fazer a votação O frente tá aí? Cadê o frente? Tá aí? Chama aí, chama no rádio Chama aí Aí, chega aí Aí Os caras que é o frente da bala voa Não é o tal do miojo, véi? Exato Não, mas vou ter que matar os caras desse, tronco Não tem jeito, menor A carinha de choro vai chorar, é? Vai chorar, é? Tô de boa, irmão Treme não, hein? Treme não, pai Treme não Treme não Vou nem falar quem foi que me beijou aqui Pra não te assustar, viu? Tira a pantufa, tira a pantufa Tira a pantufa Cadê a aluninha de coelho? Agacha aí, vai Agacha essa porra aí Vai logo Agacha aí essa porra aí, vai Não, porra Fala aí, pô Aí, pô Fica assim Broto Porra Não adianta botar a cara de choro não Porque ninguém aqui tem sentimento, viu, irmão? Logo dando ideia, viu? Fizão, como que vai ser então, Prada? Gente, eu queimava a boca Diretinha fala muito, né, tropa? Diretinha fala muito Exato E os tubarões aqui estão com fome, viu, mano? Estão com fome, viu? Os caras estão bolados porque tomou um calote de 12 milhões aí E estão chorando, né? Vocês não precisavam de dinheiro ontem Ai, caramba Sai daí que você não tem dinheiro Agora ainda não precisava de dinheiro Já tô chorando aí pro 7kk Que porra nenhuma 7 milhões de dinheiro, ó Pera, eu vi mesmo, viu? Maluco Quando pegado nosso Olha, quando pegado nosso A gente deu foi blindado, helicóptero Não é, tu não tem nada Tão quebrado, cara Que tá dando as coisas ao teu patrão, irmão Que porra nenhuma Cala a boca, mandado de Aurora Mandado de Aurora Mandado de Aurora Ai, caramba Eu tava com que arma que pegou ele? Tem que macetar o escra-diste Tava com que arma Não, uma pacada Não, eu ando com 200 igual vocês não Vocês andam com 200 e não matam um, parceiro Vai, John Wick Ai, caramba Viu, John Wick O protetor Desce ele É, vai, John Wick Meu Deus do céu É um BK Wick Tá bom Tá duro, 50 munição É que eu não sei que eles são a balavô no RP, né, mano Na teoria Me subestimaram muito mais aí Tá ligado? Corta logo mal na raiz aí É, sei, porque vocês são quebrados Por isso que vocês é subestimado Cê te chora Ô, cê te chora, cê te chora Eu não tô engemado aí, ó E a carinha de choro dele? E a carinha de choro? Eles tão apitando muito, hein, mano Pra quem não faz nada, papo reto Quem apita é guarda de trânsito Aí, patrão Falando que nós não faz nada Ah, então vamos acabar com essa porra agora Vai, então, vai Cadê o frente? Tá aí? Tá aqui, tá aqui A hierarquia toda na tua frente Ó, aí, frente O bagulho vai ser o seguinte Vai decidir a vida do cara aí agora Entendeu? Como é que tá indo a negociação? Ah, princípio eles vão pagar tudo aí Vão trazer até o cara aí Mas aí é com você A gente pode resolver todos os nossos problemas agora Ou esperar esse dinheiro chegar Cabe na tua mão, filho Cabe na tua mão Não, a questão não é nem o dinheiro A questão é o maluco mesmo Que eles vão trazer pra nós, sabe? O filho hoje tá sem sentimento Não, mas... É melhor que isso aí? Mas aí, deixa eu falar Bem melhor Esse daqui não vai valer porra nenhuma Pra nós não Pra nós se der o Outro O cara é o que fazer O cara é vapor, velho O cara é vapor, velho O cara é tão morador, pô É, meu, foda-se É o seguinte Você vai marcar uma localização Beleza? Você vai marcar uma localização Você sozinha e o cara, viu? Sozinha, só os dois E vai eu, tá? Eu, o frente aqui da operação De maluco sequestrado Na hora a gente vai trocar Se tiver troca de tiro Vou mandar, vou mandar, peraí Vou fazer um serviço limpo Fala pra ela, não Só que é o maluco lá Dinheiro é o de menos Ô, do chapéu Não, não Calma aí, calma aí, pateão Calma aí, não manda essa foto aí não Diga ring Diga ring, rápido Pateão Não, não é sacanagem não Diga aí Já mandei já, irmão Bufa King Eu já mandei já Se eles virem, irmão Se eles, ó Virar a esquina ali É o tempo, viu? Dá uma dourada Não, dá uma dourada Já era Não, mas vamos lá Pra votação aqui, pô Quero um pouco de emoção Respeita a voz do teu patrão aí, ô, lerdão Que que cê tá pitando aí, mano Calma aí, caramba Tá alterando essa porra aqui Não, altera essa porra aqui não Ah, altera gemado, né Coisa boa Não, altera essa porra aí não Não gaguejo não, hein, vagabundo Fala teu patrão O que 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 tu quer votação? Bate mel, bate mel Bate mel O legal é que bate nele Ele nem... Não, ele não fala nada Ele é de aça É de aça, rapaz Ele é de aça, porra Tá, mas qual que é a posição aí? Tô acostumado a bater nele já Vixe, larira Respeita a voz do teu patrão, ô, seu lerdão Tá ouvindo ele falando não, irmão? Ô, irmão, você não tem a mó vida não, Joe? Vai refusir a porra de sua cara Você ainda quer meter bronca mesmo? É um brincante, pô É sério, meu? Ô, patrão Calma aí, rapaziada Calma a boca, por favor Ô, patrão, tá vendo? Calma Positivo O outro lá tá valendo ainda Tu sabe, né? Que que ele pode passar por nós Pô, o chefe dos caras falando Deixa o moleque Os caras querendo me... Tá ligado, tropa? Me matar, mano Os caras não escutem, irmão Líder dessa bomba aqui não tem palavra não, tio Se sou eu, tropa Se sou eu falando a parada Eu falo assim Irmão, é o seguinte Nós não vai matar o cara É isso, ninguém vai me rebater, mano Papo é reto Não tem nem papo Os caras aqui não tem nem respeito no bagulho E o líder, tá ligado? Pra vocês verem como é que a parada é, mano A gente pode pegar o cobra e fazer o seguinte Esse daí não abre a boca por nada Mas eu tenho certeza que se a gente salvar a vida do cobra Ele retribui com a gente, tá ligado? Uma moto rodinhando lá em cima, ó Calma, calma Uma moto lá em cima, fechou? Mas eu vou ligar pro Shelby aqui É o tempo Mano Se tiver alguém É só acabar com o outro Aí, pra evitar confronto se quiser Eu dou um salve nos cria aqui, mano Pra não ter o caô Tá ligado nos fulhos aí Melhor tu salvar a tua vida Porque se não Se alguém se descer aqui Não sei se é eles não, tá ligado? Se for aí Se quiser eu dou um salve neles Se tem caô não Aí esse menor é da hora Vamos pegar o cobra mesmo Labilandes Não, ele sabe tudo de tudo Se indica se não Tá ligado? Eu te mando a foto Eu te mando a foto Magicamente Depois aparece uma porra de uma moto aqui Que porra é? Valeu, Tatu Tamo junto Obrigado pela 100 É nóis, piti Então nós vamos trocar agora Manda a localização aí Que eu vou aí Quer? Quer que ela veja ele lá no L? Tá, deixa eu falar Se chegar mais alguém Vocês avisam que Ele falou que vai avisar pra não vir ninguém Vou ali ó Seguinte, Patrão Ele falou que se Ih, caramba Digitando Tá falando alto Rapaziada, até então Troca limpa aí, viu? Ela falou que não tem moto de ninguém aqui Então, ele falou também Se for dozeiro Tô doidinho pra que vaza um vulgo aqui, mano Eu só ouvi piva até agora, tá ligado? Mas piva é gíria, né, mano? Valeu, é no L, Patrão? Não quer dizer que é alguém não, mano Eu vou fazer negociação no L, né? Eu vou ficar no Hydra, né, rapaziada? Vou pedir pra descer Porra, aí tu tá caindo com o Rami Pô, eu não quero ser sequestrado hoje, não, mano Mas é o seguinte O peão do Alevice vai eu, o maconheiro E o... O... O Atubilambi aqui Indio Climaboga Indio Climaboga Indio Labilabi Aí Rapaziada, mas mano Desculpa aí, frente, mas mano Certeza que vazou-me hoje Não, não, compensa mais, mano Deixa esse buff aí, mano Isso, porque a palavra é de homem, né, pai? Ô, Robson, o meu gol é o seguinte, fô Mano, os caras tá armando pra nós Eu tenho certeza Essa hora vai chegar lá Ela vai dar o bote em nós Tenta pegar esse cara aí Vai morrer todo mundo na situação, mano Mano, até agora não caiu o dinheiro Não chegou Só tá enrolando É, mano, é mais chegando Já tá aparecendo a gente aí O bagulho tá mandado, Robson Foi igual do Emile lá O Morte Lenta Até hoje não chegou Pô, tadinho Cheio de fome Ô, Robson Tipo, a gente pega outra hora, mano Nós tá na pista É pra pescar no inferno O que é de chupo cat? Começa a guerra, velho Mas até esse cara aí Já começou a guerra do caralho, mano É, pô Mano, já é peixe grande É isso, pô Bora, bora, bora Bora, bora Não, Fred Tu tá na hora de começar Tu acha que tá na hora De começar uma guerra? Ou estender os negócios? Mano, eu acredito que é o momento certo De pegar o que é nosso, mano Tomar tudo do sindicato Valeu, Miguel Tropa, tá dropando estrelinha aí no chat, mano Manda pra nós É só clicar nas estrelinhas e mandar Tá de graça, demorou? 75, manda aí Que eu vou mandar um salve Zão pra geral Porra, meu Pô Obrigado Esse cara aqui é foda, mano Vou recrutar ele pra Turquia, tropa Não tem jeito Que isso, mano Supingo, olha aqui tudo querendo É, mata É, mata É, mata É, mata É, mata Valeu, Eric Muito obrigado Todas as estrelinhas Negras João Aquino Jameson, Vanessa Danilo Viviane Moreno Levi Valeu, Vera Lúcia Luenir Cris Diego Tropa, tá dropando muito Só clicar nas estrelinhas e manda aí pra nós, mano Então, ou seja, a última vez que eu negociei com a Aurora Deu merda, mano Chefe, esses caras não dá pra negociar A questão não é nem o dinheiro Esse cara não é sujeito homem, mano Sujeito homem sim, irmão Palavra de bandido faz curva não Só negociar com os caras já era Não tem que conversar com o Tico não A conversa é aqui, velho Segura, ele pode ter acesso direito homem Mas eu sugo, por favor Mas Coloca a sua mão no fogo aí pra usar pra sua rapaziada aí, ô BK É o quê? Você coloca a sua mão no fogo pela sua rapaziada aí Coloca, né, mano? Troca, certeza, velho? Absoluto Porque, mano, esses caras aí é igual cachorro louco Quando você não tá com a coleira lá, eles se soltam, velho Faz o que quiser E sem você lá, coleira na parada, você acha que vai dar certo? Óbvio Tem nem dúvida Aí, ó Ele mesmo quer ir, ó Saudade Mano, o que que esse fanfarrão tá falando, tropa? Tudo hora, esse cara que... Nem o dinheiro caiu ainda, Robins Nem o dinheiro caiu na conta A gente já teve diversas instantes de matar ele, pô Será o dinheiro primeiro ou a opção? A opção aqui não é a última, não Pode ficar tranquilo Ah, concordo, concordo Olha aí, cheio de moto 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 Olha aí, Dan Souza Gustavo Souza Victor João Fior que esses caras não tem esse dinheiro, não, mano Valdelaine, Eduardo Muito obrigado pelas estrelinhas Como não tem, mano? Vai ter que vender mais eletro doméstico, viu? Olha aí, a vaquinha lá, eles conseguem, pô Os dois milhões Olha aí, pô, toda hora, esse cara Tá mesmo, vai meter dessa, mano O que é que ele solou? Sei não, cheio Sei não Você sabe pular de paraquedas? Pular de paraquedas eu sei, né, mano Ele sabe fazer tudo, cara Ele sabe nadar Ele sabe pular, mano Ele sabe pular, mano Ele sabe pular, pelo certo Quiser acelerar os crios aqui, mano Tem que pagar esse bagulho aí e já era Morre Você vai ter 15 milhões para pagar aí, mano Não, amigão, o BO é igual eu te falei Falei, irmão Nós não é quebrado com vocês, não, mano Mano, ele é lá no chão demais E vocês ficam, porra É, o foda é isso O cara é gemado Pô, aí daqui a pouco o cara sai bem aí Vai querer, porra Vim cobrar os bagulhos aí, porra Pelo certo Pelo certo Chega aqui, mano Logo a porra do dinheiro Tá demorando muito para mandar esse dinheiro É isso, porra Tá catando, porra Tá catando com a vaca, porra Tá fazendo rota de ônibor para pagar Tá igual a morte lenta ontem Eu tinha que pedir para o banco liberar Porra O chupicat ontem ficou nervoso O chupicat Porra, o bagulho é deixar ele aqui mesmo E deixar ele sobreviver só de pau e água Pô, a ele Três reais, rapaz Deixei a 2,50 e ele que se vire Já passei a visão já, irmão Se tu quiser eu dou um salve no oscrim aqui Um dos nossos até morreu, patrão Aí, ó Aí, o nosso morreu Já peço pra vocês pegarem lá o menor E ficar suave, rapaziada Não tem estresse não, mano Porra, mano Tô na disposição aqui pra ajudar, irmão Quero minha vida aí, entendeu Quero sair liso da parada Demorou então Deixa eu dar um salve aqui nos menores Não vai ter calo não, mano Comigo o papo é reto Faz curva não Porra Dou um toque aqui no rádio aqui, mano Blipa aqui rapidão Já era Tem papo não Tinha que garantir Se era teu patrão, mano Tu tá vendo que o cara Tipo, a de se entregar Pra tá cagando pra tu, mano Aí é foda, mano O Robson que pediu Foi pegar o maluco lá Relaxa Quer que eu dou um salve neles aí, cria? Vou tentar nada não Pai, pode ficar suave Esse aqui é foda, velho Eu já falei pros moleque, tá ligado, mano Tipo assim, quando um tiver sequestrado Ele não aplica Não tenta matar Sem ter a certeza que vai resgatar a pessoa Tá ligado? Porque Pô, velho Aí os caras vão e matam a pessoa que tá aqui É foda, mano Vai e mata o sequestrado Aí quem se ferra é o sequestrado Fala Aham, você não tá aqui não com nós? Aham, calma aí que o bagulho vai Tá perimbolando aqui Não dá pra falar agora Fechou? Ali Ó, se liga, se liga, se liga Todo mundo aqui Não precisa ir lá pra isso aqui é renal Agora Fechou? Espera Quer que eu dou um blip aqui nos menor, pai? Calma aí, já estão me resolvendo É o seguinte, mano Calma aí É Os menor caiu Os menor caiu Espera Até novas ordens, por favor Volta todo mundo Esse pessoal não nos morre, cara Valeu, Thiago Neves JP Pô, galera O último que mandou a estrelinha aí foi o Thiago Neves, mano Clica nas estrelas aí Vê se tá droppando a minha tropa Faz a boa família Manda a estrelinha aí pra nós E já deixa o like aí na live também Rádio 822 É foda Os menor caiu Não tem como saber o que foi O que que aconteceu Mano, eu já imaginava Eu te falei que esse bagulho ia acontecer Não, mano Deixa eu ler um salve aqui, mano Ninguém vai passar pela minha voz não, tá ligado? Não, tem agora Eu tô atento Papo reto Valeu aí Caduzinho, Ranieri, Wellen Tem água aí, cara Lucas Felipe, Liliana João dos Santos Graziele Vizão, alguém tá com água aí, rapaziada Amanda Lucas e Manuel Valeu pelas selinhas Com a Victor Galera, sete mil likes, mano Bora, geral Deixa o like aí, cinco reações pra nós Faz a boa Exclamação notifaz Segue a página Faz o Alan de novo Faz o que, Wellen? Você tá escutando o que, menino? Tá chapado, hein, pai Salve, Kailani Fala Calma aí Salve, BK Salve, valeu, Paulo André Muito obrigado pelas 530, meu mano Ai, calia Ai Criei envolvido, mena Ih, quebrador de cama box Fala comigo Tem comida aí? Não Comi e bebi agora, mano Fala Ela tava estragando Eu tava na merda também Não, também, também Vou recomendo Sabe aqui, não sabe, Isabela? Sabe, hein? Falei o gol silva Eu não Eu não sei que Qual foi isso que deu, velho Os caras falam água E o chat entende Alan É sério que vocês estão Confundindo Água com Alan Mano, cara A aurora matou birutinha Sério Sério isso Isso vai dar um B1 Mano, eu tô falando pros moleques Tipo assim Pra esses caras aqui Se quiser eu dou uma visão Ah, mas foi os caras que aplicou Aí eu explico, tá ligado? Aí eu falo Pô, mas foi teu que aplicou primeiro pra eles Aqui no RP, né? Porque no RP eu não sei disso Aí fica difícil, tipo assim Conversar com os caras Sem saber o que tá acontecendo no RP, entendeu? Fora eu tô sabendo Foi os caras lá que aplicou Mas como é que eu vou falar isso no RP? Entendeu? Não tem como Tá ligado, rapaziada? Talvez pra quem não entenda, né? Não vai entender o que eu tô falando Mas pra quem tá aí todo dia Brota na live E tudo E aí, Robson? Deu pra resolver, irmão? Vamos resolver Pra lá tá sem comunicação Aparentemente aí Dos nossos foi, viu? Então, mano Pois é, irmão Se quiser eu já falei, mano Bata um rádio aqui Não vai ter quem Interfira a minha palavra aí, não Então, mano Que última palavra dos caras foi Os caras puxou a arma Ninguém mais falou nada Pois é Então, morreu todo mundo Posso entender o que aconteceu Com os menores aqui Já te passo a visão aí No papo reto mesmo Na transparência Acho que ele sabe Que vai me matar, chat Papo reto Eu vou fazer o seguinte, irmão Vou negociar com... Oi, Sheldon Velho, é o seguinte Os meus meninos aí Foi... Os meus meninos Foi aí Entendeu? Caraca, peraí Deixa eu sair do rádio aqui, mano Já te retorna aqui Peraí Nem precisou Precisou, nem precisou É o seguinte Os meus meninos foram aí Entendeu? É... Na localização que a Aurora mandou Eles iam pegar a Aurora E o cobre ia vir pra cá Tá? E quando eles estavam chegando Eles falaram Aplicou, aplicou, aplicou E todos eles morreram O que aconteceu aí nessa porra? É... Não, lógico Mas aí que tá o ponto Eu falei pra Aurora Que era ela E o cobra somente Não era? Então, assim Vocês já quebraram a porra De acordo Eu não sou otário Entendeu? Eu sabia Velho Quebraram sim Pô, combinei com a Aurora Era só ela E eu e o cara Esse era o combinado Certeza Ah, então Então tá errado Então Render, não Não Render, não Não Ninguém? Ninguém? Não Não Mas ninguém falou da Aurora Cara Ninguém tinha como missão Pegar a Aurora O cara tá aqui na sua frente Depois você vai conversar com ele Eu falei pros meninos o que? Ele pega o helicóptero Vai lá no local Ver se tá tudo certo Tá um tempo pra salvar a vida Do amigo aqui Aí você tá falando Que só porque os meninos Apontou a arma E tentou Ah Ah, beleza Ah, então tá falando isso Porque os Ah, então tá falando isso Porque os meus Tá morto Porra E os seus aí Tá tudo bem E aí Como fica a situação? E aí? Minha vida se paga com vida E agora? Cadê os meus meninos? Então vai, mano Eu quero o rapaziada Eu quero que vocês vão ajudar O rapaziada Que foi baleada também, mano Porque senão Não vai ficar certo não Caraca, Paulo André Não, não, não Que isso, Paulão Valeu, meu mano É nóis Não, não, não Não quero saber de GG, não, mano Não quero saber de porra de Aurora, não O bagulho acabou, mano Vou passar o cara aqui e já era A vida se paga com vida Ah, que é foda, velho Calma, Rob Tomar no cu Porra, mano Rapaziada, ela morreu tudo, caralho Rapaziada, visou, hein, moço Se tu quiser, entra no rádio Aqui e passa a visão pros carros Não, não, vai quebrar a ideia, não Acabou, o bagulho acabou, mano É contigo, mano Se treinar SLB Não tinha que ter chegado nesse ponto O patrão, sabe que tipo assim Contra o bagulho Tipo assim, você falou que é você Tá ligado Quem tava na frente da operação aqui Tá ligado Mas antes fosse você O frente da operação aqui Tá ligado A vida dos senhores de risco O senhor, o BK É o seguinte Rapaziada, ela foi morta Porque simplesmente O cara não virou Quer um rádio pra falar com a galera, mano Pra devolver teus cria aí Fala com os meninos aqui Vocês entram no rádio O negócio da melhor forma Não tem pra que resolver isso assim, não, irmão Ah, foda E aí, Frens O bagulho é o seguinte, mano Ou eu mato ele, mano Ou eu pego ele E a bagulho vai ser só o céu A negociação foi o seguinte Eu e o cara aqui E ela E o cara lá Era só isso, mano Nenhum dos dois cumpriu o céu É Não foi, mano Não foi pago o dinheiro Não foi pago porra nenhuma Ah, pode ser esse dinheiro aí Vamos pro céu o seguinte É... O cobra E os três carros nossos lá Fica a cadeira Será que ele vale isso? Aí, ó Vê essa negociação aí Mano, mas a questão de negociar E o dos meus lá Que ficou baleado na situação Como vai fazer, porra? Ah, mas aí vocês... Ah Ah, mas aí é fácil, né, porra? O cara tá morto Como ele tá aqui pra se defender Aí ele fica mole O certo é o quê? Aí vocês é o quê? Ajuda o de vocês O meu fica lá Tudo fodido na situação E você... É, o certo É, o certo Então faz o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o novo trato Não O bagulho é eu e você agora, Chavo Você não é o pica do bagulho? Então você vai resolver Essa parada comigo Agora é eu e você na situação, entendeu? Você vai ajudar os caras lá Quando os caras estiverem bem Eles vão entrar no rádio Vão passar a visão Que tá tudo ok E vai se encontrar Eu e você Sem tirar máscara Sem tentar revelar a identidade Sem tentar tirar máscara Informação Torturar Que ninguém Mano O seu cara tá aqui Até agora Ninguém fez um ar Tá vivo, tá bem Tamo tentando Tamo tentando ajudar o mano Não Não vou ligar pro GG não Mano Tudo que vai passar, mano O meu tá aqui, porra Tudo que vai passar Vai ligar pro GG Vai resolver essa parada Então, pô É só ajudar os caras lá Então Aí, beleza Resgatou os meninos? Resgatou os meninos? Você vai pegar um L seu aí Particular Vai colocar o cobra E vai eu e você pra ilha Mano Trato limpo Eu e você Beleza? Eu e você Isso Você e o cobra Eu e o cara Não Mano Tô te dando palavra de homem, porra Aqui não é moleque É eu e você, mano Entendeu? Eu e você Nada de cara escondido Debaixo da roda No L do helicóptero Mano Eu e você Pode dar um punilhão aqui, Patrão Pra não ficar tão arriscado pra tu Bota eu que sou frente daqui Bota outro frente de lá, pô Dois ele, óbvio, tipo Vai eu e ele lá E nós fazemos essa negociação na ilha Sem mais ninguém Quis pegar ele que tu também é fora Falou, André Muito obrigado aí pelos estrelhinhos É nóis Valeu, Júlio O cara criando fake aí na cena O chat call é, mano Cessou, hein, rapaziada Eu vou manter a conduta, pai Pô, eles não deixam, rapaziada Eu bati um rádio, mano Eles não deixam de jeito nenhum, véi Esse cara é foda, mano Esse cara é foda, véi Poupa, nóis, véi Cavalão, Marcos, é nóis Ai, meu mano Não tem mais conversa, não Beleza? Por que não tem mais conversa, chefe? Mano, seu 02 ligou aqui Todo do brabão Então deixa eu passar um rádio pros caras, mano Não vai acontecer nada Já falei, se for pra devolver O corpo dos caras vai ser devolvido, mano Oi, irmão Sabe o que ele falou pra mim no telefone aqui, ô 01? Ele falou desse jeito assim, ó, pra mim Ah, eu tô com três dos seus aqui agora E agora você vai negociar comigo Tá, suave, suave Então, já que pegou nessa troca de tiro O erro foi de quem? Foi nosso ou foi de vocês, mano? O que que aconteceu? Ele falou o seguinte pra mim Que os caras chegam lá com a arma apontada Ele apontou a arma também Teve uma troca de tiro E ele matou os caras E foi isso, tá ligado? Ele falou que os caras chegam rendendo Aí ele falou assim Pô, por que você não foi pra parada? Eu falei, mano Primeiro que você não teria nem que estar lá Ele falou, ah, eu teria sim Porque você pegou o meu frente Eu falei, mano Eu combinei o bagulho com a Aurora Se eu não cumprir O que que eu falei pra você aqui, ô 01? Falei que isso não ia acontecer? Imagina se eu tô lá, mano Eu não ia morrer de bocal, pô Suave, então, ó Faz o seguinte Me dá o Gema Eu vou entrar no rádio Vou passar o rádio aqui pra eles Eles vão devolver o menor de vocês E vai continuar a negociação da melhor forma Demorou? Mano, eu já falei Se for pra negociar agora É só com o Shelby, tá, mano? Suave, vai ser com o Shelby Vai ser com o Shelby Seguinte, eu vou falar A negociação é a tantos milhões E o cobra, certo? E dois milhões Certo, certo Nós já mudou Nós não quer dinheiro Nós não quer nada A gente quer só os caras que tá lá e o cobra Suave, então Me dá o Gema aqui Que eu vou passar o rádio pra eles Mas aí que tá, irmão Ô, Freit Eles vão ficar com esses caras aí É, mano É Irmão, escuta Escuta É eu que mando aqui, cara Eu vou passar a visão Ninguém vai passar pela minha voz não, pai Ué Vamos ver o que ele vai falar Só me passa o rádio aí, mano Calma aí E aí, tu vai mandar soltar os moleque E vai começar a negociação pelo cobra É isso, né? Certo Vamos ver se ele tem essa moral mesmo, então Fica de olho aí, cobra Fala a rádio aí, mano É traú nosso aqui na rádio aí Deixa eu ver se eles estão nessa rádio aqui, velho Não mete palavra-chave, não, hein? Estão aí, rapaziada Estão nessa, não Preciso ver aqui no celular, mano No grupo Qual que é a rádio, tá ligado? Dá um celular pra ele aí Pode dar, velho Se o cara chegar aqui Já pode ficar tranquilo Não, mas se ele chegar aqui A gente mata ele E vai ser focação de tiro Já morreu o homem É o prêmio da guerra E aí, rapaziada Estão aí? Tá Vem embora Quer que peça? Estão escutando aí, mano Estão fazendo Vocês estão com os dos caras aí? Esse L azul é nosso? O L azul é nosso? Sim Toma ele pra rádio Escutei eu falando aí, mano Vocês estão com os dos caras aí? Sim, tá, mano Certo Vocês vão soltar os caras Estão ouvindo? Vai soltar os caras, baladão? Vai soltar os caras E vai manter a negociação Que estava sendo feita Demorou? Não é pra tentar nada, mano Não tenta nada Demorou Os caras vão me matar Vocês tentarem alguma coisa, velho Entende essa parada aí Para de ser lerdão, mano É pra soltar dois, 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 dois É pra soltar dois Não tem papo, mano É pra soltar Não vai te matar aí Não vai matar não, mano O cara dizendo aqui Mano, é palavra de bandido Não faz curva não, pai Posso soltar os caras Fica na boa Eu vou soltar porque é você que está falando, mano Porque se fosse vagabundo aí Eu não vou fazer isso, não Porque ele está me metendo louco É pra soltar com tudo que ele estava, Zé Não, eles estão com dois só, Alisson Não, dois é, dois é meu cria aqui, pô Deve ter saído já Então, é os três que nós temos Soltar os três e o cobra ficou com vocês Não, ele sabe disso A gente ouviu a voz dos seis na rádio Ele vai soltar? Vai, vai Passa aí o celular e a rádio aí Fala, meu querido Não é você que vai não, viu? Vai ser seu doble Não, você não vai meter nessa Tem um cara igualzinho você, mano Não tem como A gente não vai perder essa oportunidade Fala pra ele, Zeron É, você que sabe, irmão Só que quando vai acontecer nada Você vai querendo complicar Complicar as coisas, entendeu? O cara fala igualzinho você, irmão Parece muito que você Vai dar certo Quem é esse cara, mano? Você vai ver, ele tá chegando aí Olha lá Falta seu, Thor, irmão Já pode subir, deixa ele aqui Ah, não Mas pode subir, pode subir Ele vai ficar Pega o doble Porra, Raps, tu quer me matar, velho Não, vai dar certo, mano É só falar que ele tá com a fita na boca Não vai poder falar nada Isso aí vai dar caô, irmão Se tá alocando Vai fazer a situação ficar mais complicada, viu, mano? Ah, pô, tô brincando Vamos aí, pô, viajar Bora, acompanha aí Pô, eu pensei que tu já Colocou numa furada Pô, ele é nem louco de fazer isso, mano Já ia ficar puto já Pô, é o seguinte O papo é igual eu te dei Se eu sumir, já sabe Pode pegar até o bobozinho aí Vou tá com vocês Rapaziada Depois daqui vai levar o cobrado pra onde? Vem pra cá Pra gente se unir Passa a visão Me passa no celular, rapaziada Vem pra cá Isso é importante, tá vendo? Vem pra cá Vem pra cá É isso Vem caramba Aí, mano, é melhor fechar essa ponta aqui Vai que eu caio, hein Tá fechado, mano Fecha no botãozinho, hein Ah, tem um Não consigo, não Ah, tem um mesmo aí Aí, coisa boa Fechou? Fechou mesmo Fechou, hein Ok Agora o aeroporto aqui Ah, tá Sim Acho que tá dando uma olhada aqui Vocês ouviram a caua ali, né, tropa? Como que tu sabe a rádio? Assim Eu não sei Mas esse carro aí Eu vou passar pros moleque Pra nós ir pra lá Tá ligado? Cuidado, tá bom Pode ser com a frente Fechou aqui a live do 2 agora Essa voz aí é da doutora Que doutora Rapaziada Bora, bora Geral Deixando um like aí, minha tropa Vamos bater 9 mil likes 5 reações Todo mundo Clica no likezinho, por favor, mano Faz a boa aí Vamos deixar a Hulk Não custa nada Tá dropando estrelinha também na live Tá ligado Ô, Robson Sai dessa rádio aqui Que entrou Na minha fora aí Faz a boa aqui, chat Deixa o like aqui, mano Bora, minha tropa Vamos bater esse casão aí De reação Faz a boa Deixa o like sem parar, mano Tá dropando estrelas É só clicar nas estrelinhas Mandar pra gente Que eu vou mandar um salve Pra geral Cuidado comigo aí, hein, mina Qual é? Fica tranquilo Vou tocar melhor Tu é boa de P1 mesmo, tu? Sim, eu sou Qual é teu nome? É uma coisa que não falta Eu sou nem, entendeu? Pô, qual é, cara? Talvez um dia o senhor Nem o vulgo Nem o vulgo Nada Nem o vulgo Nem o vulgo Nem o vulgo Aprendeu pilotar esse helicóptero Aqui com quem? Digamos que eu era De uma vida oposta Da que eu sou hoje, sabe? Papo é reto Sim, já caminhei Tu era brabona Nugré? Como é? É, não Porque é Fala teu nome aí Sem caô Não tenho nome Vou fingir que eu relevo Aqui, entendeu? Daqui não sai nada Não Felizmente não estou E teu vulgo? Eu também não tenho vulgo Nada, dona Nada Eu não estou nem Como nós fazemos Para entrar numa comunicação aí Ah, já estamos Não, mas pô Para ter um contato mais direto Eu e tu Estou na rádio Oi? Para ter um contato mais direto Eu e tu Ah, eu acho isso Meio impossível Por que, dona? Ah, digamos que meus checos Não permitem Esse tipo de coisa Entendeu? Entendi Ok Eu juro em você Que a gente está aqui De cima Deixo Porra, rapaziada Cadê as estrelinhas, mano? Que vocês não mandaram Ah, mandaram sim, mano Valeu aí, Francisco Farei pelas estrelinhas Marco Gabriel Evelyn Regiane Marília Alves Muito obrigado aí Pedro Arthur Turco Enguissa Valeu, Julia Chiara Muito obrigado pelas estrelinhas Nossa, Chiara É o nome da minha cachorra, mano Ah, e te falar Pegaram minhas munições Já acaba Vai ter como Fazer a devolução do produto Como é? Sim Eu acho que se tudo der certo aqui Eles te devolverão Fica tranquilo Pô Mas alerta o amigo aí Pra ver se vai devolver mesmo Eu acho que Os caras que rapam minha munição É os menor que está com a gente Tá ligado? Uhum Salve Alana Suave Precisa Alisson está perguntando Se vocês vão devolver as munições dele Alisson Vazou Agora vazou Ah, ok Alisson Ah, agora vazou Tem alguma coisa Tipo, a munição ficou com Algum dos manos De vocês aí E parece que Voltaram Muito assim Entendi Demorou Descente Segurei que a gente vai voltar Tá bom? Eu acho que eu sei que esse Alisson é da Balavana RP Viu Quase certeza Mas parece que os moleques Já sabem, né? Eu não sei se eles realmente Sabem disso Tô utilizando ele aqui, gente Descende Cuidado aí, mina Na hora de pousar Vai na manha Não, fica tranquila Já falei que você tá tranquila Vou desembarcar Demorou, demorou Tenho sim Ai Nossa Ué? Dava pra ser mais na manhã Dava não? É Desculpa aí, viu? Aqui o selicópio Primeiro problemático Tem um degrau ali Que é perigoso Não, demorou Vamos lá Me acompanha aqui Vai escate aí, velho Que bosta Suave Tua munição ficou com o menor Que eles pegou lá, tá? Demorou, demorou Pode ir pra tua família Vai pro meu lado aqui Agora é com a gente aqui Tego Valeu Bora, fiado Vai no toque aí Ah, quer que eu vou pilotando? Vai no toque Vai no toque Uma loja de roupa, filho Os caras já me pegou no bote Teve nem ideia Já contava nem com mochila Botafé Nossa, que desacerto Foi mal feita Não tenta Contra a Turquia Contra a Turquia Mas é uma família Filhados